Fala aí galera, canal Flávio Harry Games e o professor Flávio, seja muito bem-vindo à minha casa, à minha setup, e hoje é sábado, dia de transmissões, seja muito bem-vindo, é um prazer receber a todos aqui no ar, fazer um teste lindo com essa câmera, câmera da Logitech, ok? Beleza? Muito obrigado, tenham todos um excelente dia, valeu, estamos lá no YouTube hoje, quero ver acompanhar com a gente aí, grande abraço, fui, valeu!